O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos desistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos desistirá Pelo Messias Machando-se nas suas mãos A chave da vitória Que nos leva por subir A terra prometida Vamos cantar Vamos cantar O que? O canto da vitória Glória a Deus Deixemos a batalha Com nós Vamos a contra Mãos perezeira Vamos cantar O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos desistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos desistirá Nenhum inimigo nos desistirá Trabalhando, trabalhando Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos desistirá Aleluia